Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês esse forno da Filco, esse forno elétrico modelo PFE 46B. Esse B é porque o meu modelo é na cor branca. Esse forno tem 46 litros, controle de temperatura vai de 90 a 230 graus e ele também tem controle de tempo que vai até 90 minutos, você pode configurar que ele vai desligar automaticamente. Esse forno tem um ótimo custo-benefício, pois ele tem, como eu já disse, 46 litros e ele custa na faixa de 320 reais. Então ele tem um custo muito bom comparado a outras marcas já conhecidas aí. Vamos estar abrindo. Então aí está o forno. Aqui na caixa também vem o manualzinho e a grade. A porta dele abre aqui pra baixo. Você tem um grande acesso aqui aos alimentos. não é daquelas portas que abrem lá nas laterais. A grade você tem vários locais pra estar encaixando. Aqui um, dois, mais próximo. Aqui eu acho que já não. São três locais. Ele possui uma luz indicadora aqui de quando ele está ligado, porém ele não tem luz interna pra você ver os alimentos. Mas eu acho que isso não vai ser problema. O vidro dele é bastante claro, bastante transparente e vai dar pra enxergar os alimentos sem problema. Ele também fala que ele é multifunções, que aquece, aça, tosta, gratina e grelha. Aqui nós temos a opção de temperatura, que vai até 230, aqui nós temos as funções dele, que a gente pode estar deixando, acho que tudo desligado. Aqui é só pra dourar, só em cima. Aqui é só embaixo. E aqui é pra ligar tudo. Embaixo e em cima. E aqui é o temporizador. A gente põe, vai rodando. E ele também tem essa parte aqui, pro lado de cá, ligado. Eu vou estar colocando agora só isso aqui mesmo, dois pão de queijo, dois biscoitos, pra assar. Só pra fazer o teste, pra gente ver ele em funcionamento. Então galera, esses primeiros biscoitos que eu fiz não ficaram tão bons, ficaram meio brancos, mas eu creio que eu coloquei a temperatura meio baixa, cerca de 160. E também eu não tinha realizado um procedimento que fala no manual que no primeiro uso você deve ligar o forno no máximo e deixar ele por mais ou menos uns... Eu não me lembro se é 10 a 15 minutos. Então, isso pode ter afetado. Pois depois eu fiz esse procedimento e novamente assei outros biscoitos que ficaram perfeitos. E também eu já assei peixe nesse forno, ficou ótimo. Então é isso galera, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!